Primeiro, cumprimentar a Alita, Academia de Letras de Itabuna, pelo seu aniversário, que foi no último dia 19 de abril. A Academia de Letras completou três anos, uma instituição relativamente nova, mas vem com essa bandeira de preservar as expressões culturais do nosso povo e como a gente tem tantos artistas, tantos escritores, tantos poetas, no meu caso, da área de cinema. Me honra muito fazer parte dessa instituição e aí no dia 19 de abril fez três anos e fica meus votos de que dure muitos e muitos anos, depois que a gente vai, a instituição fica. Continua. Continua. E falar sobre o lançamento do filme Getúlio, que é uma expectativa muito grande, que vai contar a história do grande Getúlio Vargas, considerado pai dos pobres, e o filme vai ser lançado no dia 1º de maio, o dia do trabalhador, porque foi ele quem criou as leis do trabalho. O que foi o papel de Getúlio? Tony Ramos. Brincadeira. E vou te falar, ficou idêntico, Miguel. Ficou idêntico. Nas cenas que eu vi, ele disse, mas como eu vou fazer Getúlio, que eu sou tão diferente. Veio uma americana preparar uma roupa para ele, porque ele tinha que engordar muito. Claro. Engordar não é só botar barriga. Com a careca, né? É, ele puxou bem aqui o cabelo. Engordar é você engordar o braço, engordar as nádegas, a barriga, né? Ela tem umas roupas próprias para isso. Ela fez uma roupa todinha de borracha, uma roupa inteira que ele veste, a sorte que ele tinha que andar de paletó. E ele ficou muito parecido. Ele disse que não é um filme chapa branca, que não só elogia Getúlio Vargas, mas fala também sobre o lado negativo. E vai até o dia da morte dele, do suicídio de Getúlio Vargas. Em 1950, foi? Em 1954. Em 1954, o suicídio de Getúlio Vargas. Já teve uma prévia. Sai da vida. O filme não estreou. Sai da vida. Para entrar na história. Ele escreveu na carta de suicídio, sai da vida para entrar na história. Ele escreveu na carta de suicídio, sai da vida para entrar na história.